Esta é a vez primeira, a vez primeira, que nesta auditória o canto. Em nome de Deus começo, de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. A ausência da irmã fria, a irmã fria, que se chama celular. Eu sustento, mãe e filha, ai, mãe e filha, vem contra a minha bondade. Boa noite, meus senhores, minhas senhores, minhas senhores, que aqui estáis nesta salão. Que aqui estáis nesta salão. Eu, para tudo, vou cantar e a todos queira chorar. Do fundo do coração, do fundo do coração.